O Outro Lado da História apresenta Vambora viajar! Fé, História e Arte Os encantos ignorados das igrejas históricas do norte paranaense Santo de casa não faz milagre Uma frase bem conhecida Mas será que ela corresponde à verdade? Por mais que é claro Muitas maravilhas, infelizmente, ainda sem a devida divulgação Acabam realmente um tanto ignoradas Mas só até alguém perceber E então fazer aos outros notarem O que até então não conseguiam perceber por si só Como foi o caso, por exemplo, da obra do mineiro Antônio Francisco Lisboa Conhece? Sim, o Aleijadinho Que, entre os séculos XVIII e XIX Toda sua obra nunca foi de tudo valorizada Até que a partir da década de 1930 E intelectuais variados começaram a dizer ao mundo Todos os incontáveis méritos da sua obra Entre as quais a Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, Minas Gerais Considerada uma das maiores obras da arquitetura colonial brasileira Um dos marcos do chamado barroco Um sonho para incontáveis amantes da arte Poder estar frente a frente com uma obra como essa sem igual Contudo, talvez nem imaginem, sim, que há algo semelhante no município de Califórnia No norte do estado do Paraná Onde eles também têm a sua Igreja de São Francisco de Assis Que claramente mostra várias semelhanças que nos permitem ver nela Os mesmos elementos da arquitetura barroca Com acréscimos também do estilo gótico e bizantino Semelhante, aliás, com a Igreja Matriz da cidade de Arapongas Que dependendo, é caminho para outras cidades Com igrejas igualmente interessantes Sim, que valem a pena Além de que também fica uma dica Que tal aproveitar e se posicionar nos dois lados da linha de Capricórnio? Sim, uma das linhas imaginárias que corta o planeta E é que é possível se colocarmos nela através de um marco que existe justamente em Arapongas Por mais que é claro que o foco nosso são as igrejas Que é um assunto que por si só ocuparia mais de um vídeo Porém, não é difícil também mencionarmos alguns outros aspectos Que ainda vão tornar mais irresistível ainda Traçar uma rota por todo este norte paranaense Mas voltando a tratar de igrejas É possível, sem exagero algum Se imaginar de frente a uma verdadeira igreja da Idade Média Igual a de Potier na França Com a diferença de que será por aqui mesmo, no Paraná Que tal? Isso quem sabe, por que não? Eslumbrar a mescla dos dois estilos Românico e Barroco Na nossa igreja de perpétuo socorro Em Alvorada do Sul Podendo então No embalo, por que não? Não mexicada até o Lago dos Patos Outro ponto turístico bastante relevante Uma vez que duas localidades fazem parte da chamada região metropolitana de Londrina Sim Assim como Nas cidades de Ibiporã Onde temos a igreja de Nossa Senhora da Paz E também Podendo contar Junto com as maravilhas Desta obra de estilo românico Com as maravilhas esculturas Colunas e diversos detalhes Criados pelo artista Henrique de Aragão Também podemos contar em sua proximidade Com o Museu de Esculturas ao Ar Livre E, claro, não podemos também deixar de esquecer Nesta mesma região metropolitana A cidade de Florestópolis Cuja igreja de São João Batista Em seu interior Lembra, sim Muito a arquitetura árabe da Espanha E mesmo com a lista ainda sendo extensa Vamos finalizar Com a cidade de Jacarezinho Já na divisa com o estado de São Paulo Para ser mais exato Comentando sobre a catedral Que tem, dentre outras características marcantes Além da sua exuberante arquitetura A sua decoração singular Uma vez que ela mescla referências bíblicas Nas oliveiras do Velho Testamento Dando vez a pinheiros, cafeíros e canas de açúcar A fim de retratar os cultivos locais Assim como a presença de figuras do povo Comerciantes, fazendeiros, coroinhas, etc Tudo isso disposto numa área de 600 metros quadrados de pintura Dentre as quais também aparecem descendentes de escravos E até personalidades como Karl Marx, Lenin e o Papa Pio XII Isso porque o autor desse trabalho Eugênio de Proença Silgalde Nunca hesitou em afirmar sua condição de ateu e comunista Tendo feito as pinturas devido a insistência em seu irmão O bispo de Jacarezinho Dom Geraldo de Proença Que o convence que estaria fazendo um trabalho de encomenda E não de vocação religiosa Foi assim que ele criou neste espaço Uma pintura com características similares a de Cândido Portinari Demonstrando sua luta pelo oprimido Tem suas figuras, pés e mãos enormes Assim como expondo o dramático contraste Existente entre a burguesia e o proletariado Tanto que o trabalho sacro deste artista É considerado o segundo mais importante do Brasil Ficando apenas atrás das decorações de Portinari Na Catedral da Pampulha em Belo Horizonte E com isso Por mais que haveriam muito mais aspectos A trabalharmos deste maravilhoso roteiro Creio que já é suficiente para despertar a vontade De conferir pessoalmente o que aqui mostramos para vocês Assim sendo Bora viajar! Tchau! Tchau!